O Atos Bucão entra nas minhas aulas por uma paixão minha, por esses painéis dele, onde eu tenho ladrilhamento. Trago esse ladrilhamento para as minhas aulas para explorar conceitos matemáticos. No ladrilhamento, que consiste em cobrir um plano, eu preciso associar vários polígonos. Entra aí a parte de diagonais, de soma dos ângulos internos. Então eu trabalho toda essa parte que engloba essa geometria plana. Comecei a admirá-lo pelas artes, são muitas artes bonitas, bem incrementadas, tudo pensado. Dele tudo pensado. Cada centímetro, milímetro, ele coloca no lugar. Ali tem muita matemática.